Fala galera, Gabriel Palocinária, mais uma vez trazendo mais um dia com o canal Ô Levezinho aí hoje E hoje eu vou estar falando aí Um pouquinho com vocês, conversando Trocando aquela ideia Vamos suave aí Tá meio trança aí Aí ó Bastante gente, às vezes não dá valor pro que tem É egoísta, mano Eu acho que tá ruim, que tem Mas não vê que Quantas pessoas gostariam de ter O que você tem, mano Às vezes a pessoa reclama aí do emprego Mas quantas pessoas aí que gostariam de estar no teu lugar Tem um emprego e não tem Então é bem complicado isso Quantas pessoas gostariam de ter o veículo que você tem Às vezes você fala Mas é só tal carro É só tal moto Eu queria tal moto, tal carro Mas só tem uma Essa aí A pessoa acaba não dando o devido valor, né? Se reclama E fala de barriga cheia, mano Tem as coisas e não dá valor Quero deixar essa mensagem aí pra você É... Dê valor pro que você tem, mano Porque eu vejo muitas pessoas que reclamam daquilo que tem Seja feliz com o que você tem É... Porque tem pessoas que não tem nem metade que você tem Só por você estar vivo aí Ter saúde, mano É... Já tem que agradecer por quantas pessoas que não tem a saúde que você tem Então dê valor, mano Pra tudo que você tem aí na sua vida Às vezes as pessoas reclamam aí Tendo muito E... Às vezes aquela pessoa que Teria... Que tem vários motivos Ou teria vários motivos pra reclamar É... Mais feliz e alegre E... Encontra felicidade em pequenas coisas, mano Então dê valor praquilo que você tem É... Pra suas conquistas Seus sonhos E corra atrás sempre, mano Se você quer uma coisa Não diga que essa coisa é impossível Quer um carro, uma moto Quer um... Mudar de emprego Quer fazer alguma coisa diferente Fazer uma viagem longa aí É... Viajar pra outro país Qualquer coisa que você queira fazer, mano Nunca diga pra você mesmo aí É... Que é impossível Corra atrás e tenta, mano Você tem que tentar Eu vejo muitas pessoas que não tentam É... E se você não tentar Não correr atrás Você não vai conseguir Então a dica é essa Corra atrás dos seus sonhos, mano Deixa eles passar, mano Porque é triste Depois de um tempo, né É... Você olhar pra trás ali E se arrepender daquilo que você não fez Porque você não vai se arrepender daquilo que você fez Daquilo que você viveu Você vai se arrepender daquilo que você não fez Aquilo que você poderia ter feito Mas não fez, mano Então fica a dica aí pra vocês, mano Dê valor pra tudo que você tem Dê valor pras pessoas que estão ao seu lado aí E é isso, mano O vídeo de hoje foi esse Tô com uma ideia com vocês aí Uma ideia da hora Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Falou e até mais!